Tchau! Cira, madrinha. Tem trap? Não. Nossa, que gentil, hein? AAAAAA! É, eu não fiz trap. Meu Deus! Não tem trap não, né? Cigarol, né? Eu não vi. Eu não vi. Quem canta essa música? Tua mãe, aquela rapariga véia. Então deixa ela cantar. Ah, essa porra. Menina, sai fora, porra! Caralho, deixa eu... Meu chanko! Mona, não! Bate! Vamo pra cima aqui, pega essa fella da puta! Olha aqui, gente! Gente, gente, é esse! AAAAAA! Tá doendo, tá doendo, porra! Caralho! Não! Queiro! Porque eu só quero! Pô, sou eu! Eu acho que eu também sou intolerante ao lactose. Gente, esse final de semana eu comi tanto! Mas, na compensação, hoje eu caguei tanto, menina! Gente, eu já sentei no vaso quatro vezes. Caguei muito. Muito, não foi pouco não, viu, mano? Tem gente purificado depois disso, né? Nossa, viu, eu tô... Na real, meu cu tá é assado. Essa é a questão mesmo! Purificado é... Eu? Não, a área mudando. Eita, Claudete! Cê tá aí, ratona! Me cura, minha velha! A Claudete escondidinha! Muito... Não tira menina, mulher! Calma, meu bem! A porquilacre, exatamente! O nome da porquilacre é... Lacre! Lacre agora ou nunca! Lacre online! Chegou o momento de você lacrar também! Calma! Calma! Ai! Meu Deus! Gente, não... Vamos pensar positivo! La casa de LivePix! Não, vamos fazer um mutirão, gente! Eu postei no Twitter! Vamos todo mundo fazer um mutirão pro LivePix voltar! Pelo menos devolver meu dinheiro! Olha aí, olha aí, olha aí, olha! Rata da ratura! Corre louca, corre louca! Tanca, tanca, tanca! Vai até o... Fica aí, fica aí, fica aí! Me cura aqui no meio mesmo! Aqui, ó! Bem... Não, bem no meio! Quero ser curada bem no meio do pacto! Então faz o pacto, faz o pacto! Acorda, galada, de tanto prazer! Sonhei com a pomba que me fez gemer! Sonhei com a pomba que me fez gemer! Tentando e sair do bendito... Vou defender o mídia do meu amigo Iaço, Lirocria. Ah, mas eu tenho que fazer o Blue. Eu te ajudo. Vamos fazer. Pode pegar. Vamos fazer, vai. Ah, é pra mim. Ai, que gentil. Meu Deus, quanto tempo que não se pode ver tanta gentileza numa pessoa. Resetou. Caralho. Porra, o Kong smitou, mulher. Caralho. Obrigado, amiga. Desceu um rastrão de hemorroide. Olha, ele tá vindo. Corre louca. Ui. Ah, eu morri. Vem, 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 vem. Obrigado, obrigado. O que? O que? O que? O que? Receba o dono de cigarretos, dono de cigarretos, gostou? É francês, mas ele fala inglês também, mano. Para de ser negoçada. Ela mandou, pra mim. Ela mandou essa figurinha, aí eu mandei esse áudio aqui pra ela. Você é muito sonsa, olha o que você tá falando e olha a figurinha que você me manda! Aí depois eu recebi isso aqui, ó. Essa sequência de garotos. Mas eu não tô... Não, bebê. Não, vou dar uma procurada aqui. Agora que você me trouxe de volta, seja feliz... Tanto? Ah... Olha, um sobrevivente! Vamos tentar encerrar ele pra fazer a nossa missão. Olha lá! Ó! Batemos na parede! É muito divertido jogar de chiquile! Uhuuu! Bora, galera! Vamos pra cima! Cadê todo mundo, hein, pessoal? O que vocês estão correndo? Não! Ceirador não! Ceirador aqui não! Vamos lá! Cadê todo mundo? Cadê? Tô procurando! Eu adoro jogar de chiquile! Nossa, é tão divertido! Não vou fazer missão nenhuma de chiquile! Acabou essa palhaçada aqui, gente. Não vou mais jogar de chiquile! Se vocês quiserem ver chiquile, vai atrás de alguém que vem chiquile! Não vou jogar de chiquile! Vamos! Entra! Miau o caralho! Tchiii! Silence! Me abalha, Tensisa! Será que essa gata tá viva, porra? Que ela tá miando sem parar? É, meu amor! Dá pra você entrar assim, né? Vem, meu amor! Caralho! Eu, hein! Gente, o zompidém caiu! Gente, o zompidém caiu! Me, ua, e, a, e, ua! Sentila, my love! Unique? Eu queria alguém pra me curar. Mona, você poderia me curar em vez de parar de seguir o killer? Você que é o killer? Feia desse jeito, o mínimo é você ser o killer, né? Você tá dando susto! Me cura! Tão tudo na minha boca! Tão tudo na minha boca! Ela vai me matar! Ela vai morrer mesmo! Me mata! 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 Isso! Eu vou falar pra vocês, eu acho que eu vou voltar a jogar louça ao normal. Vou parar de jogar... Parar de jogar... Só o Dudu! Nossa Senhora! UIIIII, que que é ISSO? WOOOOOO uma pequena de... hahahahhahahahahhahah, graças! Graças francês, graças! Give me a green card, you all right! Graças, graças, mu charge gra- musica musica Vixe gente, que que é isso?! Eita, galera! Isso, meu pai... É isso, né? Ó, Maran, rapidinho! Se eu soubesse, pelo menos, como é que funciona essa missão pra tá pegando esses periquititos aqui pra nada... A lanterna, pra iluminar meu pauzão. Olha, vou tirar um nude. Olha o nude... Flash! Pulse! Tem que conferir... Como é que vai passar pro próximo? Vá fora, amiga! Vá fora! Vá fora, amiga! 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 Aê, pegou! Agora você tira a mão, por favor. Com todo respeito. Tem nada mais triste que isso no mundo. Sem eu. Aê, o que ele é homossexuality! Eu vou ficar atrás do pau! Vai ter que... Irmãs do pau! Chegou as irmãs do pau! Uai, ela voltou! Ela tem pau! E a outra também tem pau! Cara, esse... Nossa, esse corvo aqui parece uma galinha! Olha, repara! Que urubus são esses! Igual a galinha! Nossa, mano! Pra que campear assim? Ativa o ciclo louco com fimozes! Ai! Gói louca! Abre! Por que que você não abriu? Ai, abriu! Sai louca, mano! Vambora!